Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo novamente a mais um vídeo aqui da Hero Base Hoje tá aqui com o Nick E aí rapaziada, como vocês estão? Com o Brunão, saca minha, esquece E aí galera, como é que vocês estão? E aí rapaziada, beleza? Tranquilo? Hoje vai rolar algo E eu não quero que o povo se acostume errado também, tá? É uma vez e que não vai se repetir de volta Hoje nós vamos passar a cola pra manteiguinha Certo, fica da Hero Base A pessoa que manda Fazer manteiga, como eu falei, tá? Não vai se acostumando porque é só hoje E depois esqueça Então rapaziada, chega chegando Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Já que eu sou a chefe aqui, Flick Calma aí, agora é que é funcionário Eu quero a melhor cadeira pra mim sentar aqui A melhor cadeira da casa Não vai se acostumando No final do vídeo, eu vou escolher o melhor funcionário Então me tratem bem, hein? Aproveite, já vai deixando o like Se inscreve no canal E eu quero ver vocês agora Fazer as coisas pra mim, tá? Ah, é só É demais Fala na piscina, velho Fala na piscina Fala na piscina Tem que ser muito otário Se eu falar Se eu quero que vocês pulem na piscina Porque ela foi a pessoa que mais pulou na piscina da história E tu pode dar ideia, né? Não dá ideia Não, mas tá frio, pô Tá barulho, não dá, velho Não dá, velho Agora eu gostei Eu nem trouxe roupa pra me botar Eu tive uma ideia Que tal? O melhor funcionário se safa E o resto cai na piscina Não, tá nas regras Não, tá nas regras Corta aí, editor Pode cortar que não vai acontecer, tá? Vamos parar de enrolação E bora pro vídeo Então, pra começar bem, Flakes Eu quero um presente no Fortnite Então vai lá Já vai começar Já vai começar Já vai começar Ainda bem que ela pediu pro Flakes, mano É, porque o Flakes tem mais vebots Pra cada um de novo assim Sabendo que o Darpinho aqui, ó Cheio de vebots Eu não tenho ela no Fortnite mais adicionado É, sim, tem, sim Ele excluiu ontem Eu tô com a foto do Niggs Tá aberta já Olha a foto do Niggs aberta ali, velho É o Flakes que vai mandar isso aqui Deixa eu ver Essa aqui, ó Vamos apoiar aqui Flakes Ok Quem que usou o código manteiga, né? Já que aqui, ó Entendeu, né? Manteiga Manteiga, pô, é sacanagem Manteiga 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 Pô, o Niggs começou meio mal, né, velho Valeu, Niggs, muito obrigado pelo presente Valeu, Flakes, por enviar, né? Vai começar a uma primeira, hein, mano Já, já acabou Já acabou o meu trabalho Tem mais uma Não, aproveita, ó Tem 1.900 zumbagos ainda É, vai tadinho, vai ficar falido, né? Qual que eu vou mandar pra manteiga, então? Tu vai mandar mais um Vai Uma salsa de careça, velho Tá de brincadeira, velho Vou ganhar outro, ó Eu não pedi esse funcionário, tá indo bem agora Acho que ele vai ficar na piscina, hein? Um ponto a mais pro Niggs, cara, um ponto a mais Ó, galera, vem cá, vem pra cá Uma coisa que eu não fiz ainda Foi a minha maquiagem do dia Então eu acho que Eu não sei nem com o hábito de coisa Tá bom, já senta aqui Eu tô com uma sede, mas a gente não tem um garçom ainda Ó, Derp Tu foi um garçom No vídeo do namorado? É Então, Derp Vai lá colocar um terno Vai lá, vai lá De manhã Eu vou fazer o bicho terno Eu acordei agora há pouco Fico de terno Meu pai, a gana A manteiga tá forgada, velho Tá forgada, velho Como que começa uma maquiagem de manteiga? Ó, base Vai Uh, deixaram o terno aqui já Arruma o negócio Olha, ela fez pensar Olha, a piscina Olha, o que é a terno Ô, cuidado que eu não Eu tô falida, como tu pode perceber Tá mesmo Ô, eu acho que como o chefe Eu vou pedir um aumento Ô, galera, acho que eu vou tirar o meu tênis E eu vou fazer uma massagem no meu pé Olha lá, Onyx Deixa o seguro ali Pra você dar uma massagemzinha ali pra manteiga Ah, é Olha, ele tá esfregando, velho Não ia bater, Bruno Isso, isso Aê Faz uma massagemzinha aí Não quer um bolinho, não, manteiga? Olha, falei que seria uma boa Ô, Onyx Quer pintar minha unha enquanto isso? É, é Tem ali, ó Tem esmalte Pega ali, ó Nossa, velho Tu escolher a cor Tem duas cores Ah, vamos de preta, né? Ô, eu devo Ô, eu devo Tá virando um palhaço, né, mano? Na moral, velho A senhora gostaria de um Bela bebida energética Oh, muito obrigada Não, tá ficando bom Tá ficando bom Ó, vamos contratar o Bruno Como maquiador, né, velho? Ó, põe o pezinho aqui, ó Já era Eu até cortei minha unha pra esse vídeo Ô, Bruno Olha Ai, eu tô até com medo, mano Isso é uma lixa? É, uma lixa não muito funcionante Eu falei que você tá lixando Eu nem sei o que eu tô fazendo Nossa, tá lixando muito Olha esse, cara É um lixador de pena É da unha, é do pé que vai fazer ou da mão? Faz os dois, faz os dois, vai Mano Vai pintar? Vai pintar o palha dela? O que nem que tá? Ó, eu vou te ajudar Eu faço assim Eu vou lixar aqui, ó Se liga só Nessa maquiagem que eu lancei na manteiga Mano, olha o que que você tá fazendo na unha do pé, mano Nossa Mano, isso tá horroroso O que é que você vai perder todo o ponto que ele conseguiu O pior de tudo é que eu não tenho nem a setona pra tirar a coisa do pé, mano Então vai ficar Eu vou fazer um Ô, todo cuidado do mundo Bruno Bruno, eu tô infendo meu olho, Bruno Ai, meu Deus do céu Eu vou chorar, eu vou chorar agora Eu vou desistir se eu te amei Calma, Bruno, calma, calma Tu tá tremendo muito, mano Camila, se liga só Só que eu dei uma borrada aqui Dei uma freada no nariz dela Eu tô com medo dele A marca de pneu aqui, velho Deixa eu ver isso aqui O cara tá pintando meu Tá muito feio, cara Tá muito feio, na moral, velho Ele já perdeu, tá Olha o design desse daqui, velho Tá me dando meu pé junto, velho Não, fala sério, mano Eu não sei fazer o ene Eu não vou pagar não, mano O que que ele fez? Tá preto, né, velho Calma, mano Aproveita que tu tá aí agora parado E divulga meu último vídeo Nas tuas redes sociais, velho Qual que foi o vídeo? Das ratoeiras, né, galera? Das ratoeiras? Calma, deixa eu pegar o link aqui rapidão Eu acordei um morador sem ratoeira na casa Eu falei, galera, acabou de ser um vídeo novo do meu canal Assistam lá que tem webbugs de graça Oh, boa, gente Dá e manda pro link do teu vídeo Nice, boa, boa, boa É mentira Galera vai falar de me seguir Pior que eu não sei nem se eu amo Esse é legal que eu já quero Então tá É, não, só, só o vídeo novo da manteiguinha Bora assistir lá Porque hoje ela tá como chefe aqui um dia na HidroBazer Mano Ó, tá bom O tênis é elegante Nossa Meu Deus do céu, velho Não, eu quero um tênis gigante Ó, você tá muito, velho Minura, mano Olha isso aqui Mas tá bem arrumado, hein Olha isso, olha como é arrumado Agora que o Darp tá arrumado Tudo isso pra buscar um copo d'água Não, não vai ser só um copo d'água Porque eu tô com fome já Eu acho que tu deveria pegar um metro pra mim Ó, quem tem carro aqui é o Flex O Flex pode levar o Darp lá no drive-thru Ai, ele deu um, né? Mano, não é possível, velho Com salada, um Big Mac Pode ser um Big Mac Um Big Mac? Um Big Mac, não? Tá, show de bola, então Um milkshake, boa Milkshake de morango, aham Morango, maravilha Traz uma botadinha Traz um de brinde Traz um de brinde Não, traz dois de brinde Pros meus dois funcionários Que tão indo bem aqui Olha, moleque Olha, olha que shakezão Olha, olha Botando um terno Tu não vai deixar um copo d'água Traz uma taça pra moça, né? Vamos trazer uma taça aqui, ó Fazer um negócio chique Já que é pra ganhar pontos Oh, essa é uma brinde de champanhe, Darpy Uma tacinha, né? Nossa, eu ia ser cavaleira, né? O que é isso? Molinha d'água? Não, é chante isso Não, tá? Tá ok, joga ou tá? Não, tá natural? Tá natural? Não, troca lá Eu quero uma gelada Tá folgada Tá folgada Deixa eu ver a manteiga Obrigada Um beijinho de grilo Eu não consigo, cara Vou te chamar de beijinho de grilo Editor, música Olha, tu também Olha isso, mano Tu nem tem beijinho também, mano? Só de embaixo A cabeça Obrigada Não, por gentileza Pô, você tá pintando a boca O serviço é bem feito Outra história, né, parco? Se liga bem só Nossa Eu passei embaixo Eu não consigo ver nada Vou me palhaço Enrolo muito Olha como ficou Não, tá estranho Tá estranho Ela quer um suco, velho Tá estranho De onde? O que tá estranho? O que eu faço? O que eu faço? Eu quero que eu produza água Eu acho que eu quero um suco de laranja De laranja Vou descontar minha raiva hoje, velho Ô, Brunão Pintei o meu cabelo E Nix passa um blushzinho aqui assim, ó Eu vou só entregar ali, ó Vou deixar de lado Vamos sair vazado Gostar o lanche Já que não, não vale Não vale Olha a cor Deixa eu ver, deixa eu ver Tô ficando careca, mano Caraca, mano É isso, valeu, Derb Pode ir lá, pode ir lá Que eu tô com fora Tá, deixou? Bora, bora Pode ir, pode ir, Derb Liberada, liberada Cuidado com meu piercing Grandes poderes, vem grandes responsabilidades Vamos lá, rapaziada Agora eu vou buscar o... Ô, ela tá se aproveitando O McDonald's e a senhorita Ela tá se aproveitando full, hein Tá, tá folgada, mano Tá folgadaça, bicho Não, deixa eu voltar a ser chefe Que aí eu vou mostrar pra uma pega Não posso, pode ir na camota É verdade, é verdade Pra galera que pergunta se você dirigir É isso aqui, ó, eu sei dirigir Quando o pai desenrola aqui na pilotagem Tá, mas cadê o drive? Drive-thru aqui, ó Ah, aqui é o drive-thru Não, se depois dessa A gente não ganhamos cinco pontos com ela Não, mas enquanto a gente tá ganhando pontos aqui em off Os caras tá lá ganhando pontos lá, tá ligado? Foi Essa é o Big Mac Um milkshake de morango Duas batatas Duas batatas feitas grandes É muita mordomia, né, velho? Valeu, muito obrigado Segura aqui doitinho Tá aqui o milkshake da moça Olha aí, é só aqui, ó O cheirinho tá bom A gente quer mais que deve estar vendo esse vídeo agora Aqui nesse momento, mas tem, me desculpa por isso, tá? Mas eu preciso dar, né? Ah, tá aqui aqui Hoje a pessoa chega lá e fala assim Mas não é isso que eu pedi Ah Volta lá e pega outro Era só quem voltava, mano Deu boa, derpinho Não, tá ali Ô, ô, se ela falar Que quer trocar alguma coisa Tipo assim, mas não, não, velho Ela fala, não, eu quero o Big Mac Mas ia ser salada Não, a gente abre E tira na frente dela, filho Tira na frente dela E ela fala, tu vai comer Agora que vocês pararem de fazer as coisas Limpa aí a mesa Tá sujinho, né, mano? Como que a gente vai comer aí, né, cara? Tem que levar as coisas Bora, tem que limpar aí certinho, mano Galerinha Agora que vocês pararem de fazer as coisas Limpa aí a mesa Tá sujinho, né, mano? Tem como que a gente vai comer aí, né, cara? Tem que limpar aí certinho, mano Aqui, ó Dobradinho Essa veio de garçom Essa veio de garçom Tá muito bem Moleque, antes de mais nada Eu vou falar, né? Eu gostaria muito de ganhar uns pontinhos Essas aí Porque foi longe, sabe? Ah, boa, derpinho O meu tinha aqui Duas batatas fritas Três Big Mac E duas batatas fritas como pedido Nossa, tem até batatas fritas aqui, galera Ei, só tem uma coisinha, galera Ô, se vocês fizeram alguma coisa É que vocês estão olhando Não era ainda, não era ainda O quê, o quê? Tá errado Só tem uma coisinha errada Eu não vou comer aqui, né, galera? Então, se vocês puderem Não pedi pra gente Por que não pra eles? É, vai vocês dois, né? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Isso aqui vai me levar no colo, hein? O Nix é forte, mano Ih, Nix, sim O de 16 anos é o mais forte Cheeeeee Já mostra Eu vou te auxiliar, pai Tu vai ser aqui? Tanto faz, olha, pai Peraí, deixa eu ir no sofá Vem cá Ó, mantenga aqui agora, velho E esse aqui é Ó, mantenga muito leve, mano Cadê ele? Ô, Nix, boa, boa, boa Não, canta uma música aí Pra mim comer aqui, mano Ó, ó, ó A lua cheia Farei as suas no capão Acima de nós Só Deus humilde, né, não? Não, não Vamos ficar mais assim, tranquilo O lo-fi, o lo-fi, o lo-fi Como que eu vou lançar o papai? Não sei Não, não faz isso Vai, ó Manteiga Vou comer um Big Mac Com o Cusmo, Mac Vou lançando o rap Eu posso escolher uma pessoa Pra almoçar comigo, né Já que tem hambúrguer a mais Aqui, né, mano Manteiga Ketchup pra você Não tem ketchup, né Eu quero uma companhia Aqui pra comer comigo Então puxa uma cadeira Aqui vocês, por favor Ô, o que que tu tá sentindo, irmão? Só daqui, né, tu? Doug, pode sentar aqui, Doug Que absurdo, velho Olha o Doug, cara Ei, ei Calma aí Então, bons modos aqui do garçom Pera aí Aqui, ó Pode comer, tem batatinha Obrigado Pera aí Caraca, mano Você tem uma boa, hein Ó, Bruno Aproveita aqui já Aqui também, ó Vem, vem cá Aqui, ó Massagenzinha aqui, ó Caraca, mano Vai da emoção Como vocês podem perceber A produção aqui tá ganhando mimos, né Pô, esse brincadinho tá muito forte Vai com calminha, né É, tá muito E não quero te contar Opa, Doug Tá bom, mano? Tá bom essa vida? Muito bom, muito bom Opa, a gente só acha que quer desmontar minha coluna, mano Olha que vida boa Vem, tá, Doug Pode aproveitar agora tua sobremesa Pode comer aí, tranquilo, tá Eu vou querer agora ir pra cama Eu quero ir descansar Pra qual quarto? O quarto do Derp É o maior da casa, né, mano? A gente vai trocar, hein Mas vou falar a real pra vocês O quarto do Derp é especial Eu já fiquei um tempo lá E agora é eu pra aproveitar A manteiga é muito leve, velho Meu Deus Tá dando boa? Eu tô com medo de cabelo Aê, beleza Vem, irmã Obrigada, Nyx, muito obrigado A galera mandou bastante Mandou bem, mandou bem O Derp foi lá, buscou as coisas Foi tudo certinho Mano, o Nyx mandou bem pra caramba Me trouxe no colo Ó, o Brunão fez a maquiagem Que vocês estão vendo aqui no meu rosto Mandou bem pra caramba Mandou muito bem Na minha opinião Quem foi o que mais mandou bem aqui Foi o Nyx Falhaçada, falhaçada 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 Boa tentativa Ó, vou aproveitar agora Vou aproveitar agora o meu momento aqui de chefe da casa Vou dar aquela descansada, então... Galera, pode ir lá trabalhar agora, tá? Valeu, gente Vou aqui... Vou descansar, tá bom? É, o melhor funcionário Daqui a pouco a gente volta pra realidade Vou colocar o login e vou buscar o McDonald's pra mim, hein? Galera, vamos programando vocês aí pra ver quem vai fazer a pôr O problema é que... Ih, Phil, Phil É, só o chefe tem carro, velho Bom, mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa bastante o like aí Se vocês ainda não se inscreveram Se inscreve no canal aí Se inscreve também no canal de geral Que tá aqui participando É isso Um beijão pra vocês Até a próxima Valeu, rapaziada É nóis Tô com joia Sai todo mundo da minha cama, Phil